Vou começar com a isquinha rosa, vamos lá. Ó, já bateu, pegou. Um arremesso e já pegou peixe. É impressionante, essa isca arrebenta. E a corzinha funcionou, hein pessoal? A corzinha funcionou. Primeiro arremesso e já pegou peixe. É impressionante, eu tinha certeza que essa cor ia dar muito certo. Vamos lá, minha criança. Nossa, um arremesso, um arremesso e já pegou o fiotinho aqui, ó. Bonitinho, né? Não tem nada na boca, vamos devolver ele, vai, vai nadar. Vamos continuar? Fala pessoal, PG aqui para vocês. Mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, hein pessoal? Hoje, vamos falar de uma isca poderosa, pessoal. Poderosa porque ela realmente é uma isca muito produtiva, mesmo em águas geladas, hein? É a isca que faz uma chamadinha sensacional. Nada muito bem também, uma isca de meia água chamada Papá Todos, pessoal. Então, vamos lá. www.espaçopesca.com.br Você vai lá no www.espaçopesca.com.br Lá na lupa, você vai colocar lá. Papá Todos. Ela já vai aparecer aí para vocês. É uma isca que tem muitas cores bacanas, mas muitas mesmo. Dependendo do tipo da cor da água que você está pescando, sempre vai ter uma cor aí que vai servir, servir muito bem para você, ó. Azul com transparente e laranja, toda transparente. Transparente com cabeça vermelha. Transparente com costas verde e barriga laranja. Aí você tem lá, ó, transparente com preto e laranja. Toda limão fosca. Adoro essa cor também. Laranja com transparente. Amarelo com laranja e transparente. Branca, cabeça vermelha. Toda branca, com detalhezinho vermelho. Cromada, costas pretas e barriga laranja. Toda cromada. A cor 41 tradicional, branco com amarelo. Essa aqui, cor especial, do espaço pesca. Só tem aqui toda rosa com transparente. E essa aqui também, rosa claro com transparente. Você só vai encontrar também aqui no espaço pesca. E aí você tem essa aqui também, que é uma cor especial do espaço pesca. Esse verde mais claro, né? E aí você volta para o normal. É uma isca que hoje, né? Eu não sei quando que você vai ver esse vídeo aí. Está custando entre 21 e 25. No caso, 25 são as cores especiais. Pessoal, é uma isca que mede aí, ó, 7 centímetros e meio. Tem 10 gramas para arremessar. Um peso de arremesso sensacional, tá bom? Uma isca barata. E é uma isca que tem uma chamadinha poderosíssima. Sempre pega peixe, pessoal. Vocês estão vendo várias imagens aí que eu estou passando para vocês. De pescarias que eu fiz, inclusive, no inverno. Né? Água gelada. E pegando peixe. Era praticamente um arremesso e uma ação. Um arremesso e uma ação. É uma isca que não deixa a desejar de jeito nenhum. E é uma isca muito, mas muito, muito barata, né, pessoal? Vale e vale muitíssimo a pena. Tem cor para dedé. É uma isca que sempre funciona. Sempre pega peixe. E mesmo em umas condições ruins. Com água suja. Porque como você tem a vantagem aí de fazer uma bela de uma chamadinha. Vai pegar peixe de qualquer maneira. Tá bom? Porque chama muito a atenção do pesqueiro. Fica aí com as imagens, pessoal. E se curtir, dá aquele like no vídeo. Continua aí com o vídeo que você vai gostar demais da conta. E vamos ver o que a gente consegue achar. Vamos começar aqui, ó. Fácil de arremessar, tá? O peso dela é muito bom. Ó, já bateu. Já pegou. Primeiro arremesso, pessoal. É impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Falei para você. Água muito gelada. Essa isca vai fazer um estrago. Ó, soltou. Não tem problema não. Já deu o show dele. Ha, 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 ha. Muito grande. Vamos lá, ó. Lá embaixo, lá, ó. Ó, já bateu peixe. Impressionante. Teve um arremesso só. Dois. Que não bateu peixe. Todos os outros bateu peixe. Ó, tem um peixe. Ó, pegou. Aí, ó. Que isca boa, rapaz. Que isca boa, danada. Ó. E aí, ó. A figura aí, ó. Olha aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.